Bem-vindos, bem-vindas. Nessa nossa jornada para despertar, muitas coisas vão surgindo ao longo do tempo. E a gente vai se atualizando. Paradigma. Paradigma. Existem dois paradigmas muito conectados com a questão do despertar. Paradigma é uma palavra bonita, mas fala de um conjunto. De ideias, de crenças, de coisas que você acredita, de coisas que você gosta, de coisas que você procura, de coisas que você aceita. De coisas que você repudia, que você não aceita. Então, esse grande grupo de crenças, de ideias e tudo mais, formam um paradigma. A jornada no mundo físico, entre tantos benefícios, ela nos oferece uma grande oportunidade de estabilizar a nossa mente. Eu vejo isso, assim, talvez como uma das principais utilidades. Uma mente estável, consegue lidar com todas as coisas. Futuramente, eu quero falar sobre chamata. Chamata é muito interessante, uma prática fundamental, eu diria, mas muito rara e muito difícil de executar. Em breve, em breve, falaremos sobre chamata. Para que essa jornada seja crível, para que você aceite, para que você vivencie, para que você tenha uma aderência na experiência, para que você não desconfie, que ela é uma ilusão, que ela é um sonho. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos dentro do paradigma materialista. O paradigma materialista é aquele que diz que só existe a matéria. E, basicamente, quase tudo que o ser humano produz é dentro desse paradigma. Nossa ciência é materialista. Ciência só aceita aquilo que ela pode medir, repetir, comprovar, medir. Se ela não consegue medir, de alguma forma, aquilo não existe. Simplesmente delírios, devaneios, ilações e por aí vai. E, desde que nós somos gerados, e no processo de gestação já começa esse condicionamento, nós somos expostos a essas ideias, a esse paradigma materialista, a essas crenças. Isso não é nem bom nem ruim. Isso faz parte da experiência. Porque se você estivesse aqui nesse corpo, não com uma desconfiança, mas com uma crença inabalável de que isso aqui é uma ilusão, a sua mente não se estabilizaria, a vivência no mundo material não teria utilidade. Não teria utilidade. Você viria para cá e você já iria embora logo, logo. Então, é preciso que nós sejamos condicionados. Que nós sejamos ensinados, desde o ventre, a aceitar o mundo material e viver de acordo com as regras do mundo material. Então, isso é necessário, é importante, não é ruim, não é prisão, não é nada dessas teorias da conspiração que você vê por aí. Faz parte da experiência. Faz parte da experiência. É como você querer aprender a nadar, entra na água e não quer se molhar. Não tem como, não é? Não tem como, não tem como. Fazer um ovo frito sem quebrar a casca do ovo, não tem como. Então, faz parte do processo. Quando nós olhamos para esse paradigma materialista de uma forma negativa, ruim, como algo a ser eliminado, como algo a ser transcendido e descartado, como algo que nos aprisiona, como algo que nos pune, como algo que se aproveita da gente e por aí vai, a nossa mente está dizendo escravamente que nós estamos em conflito. Nós estamos em conflito. Nós não sabemos o caminho, nós não sabemos como mudar isso, como olhar diferente para isso, mas nós não aceitamos aquilo. E, infelizmente, a maioria das pessoas fica no conflito. Fica no conflito e aí não adianta nada. Então, eu não sou daqui, eu não pedi para nascer, não vejo nada de interessante, eu sou diferente, todas essas desculpas que a nossa mente cria, todas essas ideias que a nossa mente cria de conflito que fazem parte do paradigma materialista. Porque o paradigma materialista é muito definido, é muito específico, muito material, muito sólido. E quando a gente começa a desconfiar que tem alguma coisa errada nisso, negação, conflito e discordância são naturais. A questão é que nós não podemos parar nisso. Não podemos parar nesse estágio. Nós temos que dar mais um passo. Então, junto com toda essa carga de condicionamento, conceitos, ideias materialistas, também surgem algumas ideias que questionam isso. algumas vivências, algumas percepções que nos fazem questionar. Será que só existe mesmo essa matéria? Será que a consciência surge da complexidade dos neurônios no meu cérebro? Ou de vibrações quânticas, de microtúbulos que temos no cérebro? É uma nova tendência que os neurocientistas estão estudando. É disso, é da matéria que surge a consciência. E aí, quando a matéria fenece, a consciência acaba, termina. Será que aquele sonho que eu tive, que foi tão, tão, tão real, a interação, as informações, os seres, será que aquilo não tem alguma coisa diferente? Será que quando eu sentei aquele dia na praia e me deixei levar em contemplação ali, me envolvendo, né, as ondas do mar, aquele ritmo, e eu tive uma expansão de consciência e eu me senti conectado. O que será isso, né? O que o paradigma materialista nos fala disso? Doença, doença, sanidade, problema, esquece, apaga, deleta. É isso que ele diz, não existe. Não posso medir, não posso comprovar, não existe. Mas, tudo isso, e desde a gestação a gente já experimenta essas coisas, na medida que a gente vai se formando, que o nosso cérebro vai se formando, nosso corpo, nossos chakras e nadis vão se formando, a gente já começa a ter essas experiências que forgem da materialidade, a gente começa a perceber que tem algo estranho, tem algo estranho. Não vamos cair na teoria da conspiração, não vamos cair na teoria da conspiração. Vamos seguir, vamos adiante. Então, ao mesmo tempo em que o paradigma, ele nos adere aqui na experiência, ele nos faz vivenciar isso aqui, com muita propriedade, com muita alegria, com muito sofrimento, com tudo que tem, todas as possibilidades que nós temos durante a jornada, estabilizando a nossa mente quando a gente aproveita bem, e ele também lança bases para ser superado, para ser transcendido. E aqui entra um ponto muito, muito importante para todos que estão nessa jornada do despertar. Transcender significa ir adiante, superar e incluir. Transcender não é excluir aquilo que você deixou para trás. Na verdade, você nem deixa para trás. Tanto que nós temos alguns casos, poucos, mas temos conhecidos, e alguns, muitos casos desconhecidos, que preferiram ficar na surdinha, que preferiram ficar quietinhos, de pessoas que transcenderam, incluíram e ficaram aqui. Então, teremos alguns gurus, alguns yogis, alguns rinpoches, alguns budas, alguns sábios, alguns santos, que fizeram isso. Eles conseguiram transcender esse paradigma materialista, matéria, mas ainda assim continuaram aqui, e vivendo muito bem aqui. Ou seja, incluíram. Isso é muito importante. Muito importante. Porque, assim como nós reagimos em conflito com esse mundo material, com as teorias da conspiração, nós também temos a tendência de pensar que, quando a gente desperta, quando a gente se ilumina, quando a gente transcende, nós vamos abandonar essa matéria. Porque a matéria é vil, porque a matéria é ignorante, porque a matéria é pesada, porque a matéria é suja. Está errado. Isso é um conflito. Isso é uma reação negativa que surge no processo de transcendência. Natural. Naturalíssima. Mas indevida. Mas indevida. Então, ao longo da nossa jornada, nós vamos nos deparando com fissuras, com rachaduras nesse paradigma materialista, que é muito sólido, é muito vívido. para a maioria de nós, com histórias, com lendas, com visões, percepções nossas, mesmo. Mas boa parte transfere isso para uma religião, transfere isso para mais materialismo, porque a maioria das religiões é materialista. Ela diz que há isso aqui, e que tem que fazer aqui, para que talvez um dia você receba lá. Então, ela se para, ela causa mais conflito, mas também dá uma certa sustentação. Toda religião traz em si uma certa sustentação para as pessoas que estão em um determinado nível de vibração, de energia, de pensamento, de ideias, que precisa daquilo. A tendência é que você vai superando a religião, a filosofia. Você vai indo adiante. E isso traz insegurança, isso traz medo, isso traz escórdia, isso traz conflito com a religião. Normalmente você é picado, você é expulso dela, porque você já não está mais naquilo ali. De novo, o perigo é a teoria da conspiração. É falar mal da religião que a gente deixou, falar mal da filosofia que a gente abandonou, ou que nos abandonaram, e brigar com isso. Não vale a pena, não vale a pena, não é o caminho. E do somatório dessas vivências a mais, dessas rachaduras, dessas falhas que o mundo material tem, por que algumas coisas não são lógicas? A complexidade desse ser aqui, desse computador biológico que a gente habita, que a gente usa, não pode simplesmente desaparecer quando ele morre. E se a gente for mais a fundo, do nada surge tudo isso? Como assim? Uma complexidade tão grande, uma riqueza tão grande, surgir do nada e voltar para o nada? Então a gente vai questionando, e vai ampliando. Se você continuar estudando, continuar pesquisando, você vai se deparar com outro paradigma, porque nós vivemos sob dois paradigmas. Dois interessantes. O segundo paradigma é o paradigma holístico. Então é um paradigma, um conjunto de crenças, de ideias, de pensamentos, de fazeres, ações, escolhas, que vão contemplar mais do que a matéria. Mais do que você pode ver com os olhos físicos, medir com os instrumentos físicos. Instrumentos físicos vão medir coisas físicas. Certo? Coisas além do físico, teríamos que ter instrumentos capazes de fazer isso. É o que até agora a ciência não chegou. Embora algumas poucas possibilidades surjam aí, com um pêndulo, talvez, uma fotografia Kielian, talvez, alguma coisa assim nos mostre. Pequenos detalhes desse holístico. Então, o holístico, ele é um paradigma muito mais amplo. Ele considera a matéria e outras coisas a mais. Alma, espírito, própria mente, que é imaterial, própria consciência, planos astrais, outros planos, e assim por diante. O paradigma holístico, ele é complexo. Por quê? Quando você tem uma questão dentro do paradigma materialista, você pega seus instrumentos, você pega seus equipamentos, e você mede, você estuda, e você chega a uma conclusão. Aqui, na Bélgica, em Tóquio, no Japão, na Argentina, todos vão chegar naquela conclusão. Então, além de ser mensurável, é reproduzível, e a gente pode confirmar isso pela concordância. Pelos pares. Quando a gente chega no paradigma holístico, as ideias do mundo holístico, elas são confusas, elas são contraditórias, elas são complexas. E como nós não temos instrumentos e preparo para lidar com isso, fica muito difícil acreditar. Então, tem muita variedade, tem muita diversidade dentro do paradigma holístico. É claro que, se você pegar um meditador sério, com seis anos, dez anos de prática, uma prática séria, dirigida, disciplinada, você vai formar um profissional, vamos dizer assim, capaz de lidar com esse holístico. Assim como você forma um engenheiro, um físico, um médico capaz de lidar com as coisas físicas. Se você pegar dez, quinze anos, uma pessoa que lida com energia, focada, disciplinada, ela também vai desenvolver ferramentas e capacidades para lidar com o holístico. Então, existe possibilidade disso, de formar pares também. A questão é que é exigente e, dada a diversidade, a concordância é um pouco complicada. A concordância é um pouco complicada. é como se um meditador visse química, outro meditador visse biologia, outro meditador visse matemática. Aí, até eles encontrarem um meio termo capaz de comunicar as ideias é complicado. A física, matemática, química, biologia, hoje, no mundo material, já estão bem instituradas, já se comunicam, já trocam ideias e saberes. No mundo holístico, não existe isso ainda. Primeiro porque a formação de pessoas qualificadas para isso é quase nula. e a troca entre essas pessoas é muito pouca. Nós temos algumas iniciativas muito interessantes, um Dalai Lama com alguns psicólogos americanos e europeus tentando trocar ideias, trocar figurinhas. Mas, nessas reuniões o que a gente vê nesses encontros é o pessoal materialista querendo dominar coisas. Não é bem uma troca, não é bem uma uma coisa equânica. É sempre um material acima e querendo reduzir um pouquinho aquilo. Mas é possível. E, além disso, de uma maneira não profissional, não técnica, não formada, todos nós temos contato com o paradigma holístico, com todas as partes integrantes desse holístico. Só que aí isso é feito com base em crenças, com base em ideias particulares, que até a gente busca pares, a gente busca pessoas tendo as mesmas experiências, as mesmas vivências, mas, ainda assim, por incrível que pareça, praticamente cada um de nós tende a colorir a experiência holística de acordo com a sua base materialista. E aí nós temos diversidade, diversidade demais, discordância demais, coisas tão absurdas às vezes que dificultam uma padronização, um desenvolvimento, um crescimento dessa holística. Então, quando você, no seu processo de despertar, vai avançando, você vai conhecer esse paradigma holístico, a sua variedade, a sua riqueza, e aí mora o perigo, porque você pode se perder nessa riqueza. Você vai encontrar, se for bem orientado, bases para solapar o paradigma materialista como o único, como o dominante, como o verdadeiro, e você vai inserir no seu dia a dia, na sua vida, na sua jornada, aspectos holísticos do ser humano completo, como um ser muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais complexo, diversificado do que apenas matéria. Legal. Então, nós temos um perigo que é se perder. E nós temos um perigo muito interessante que às vezes, dois na verdade, e às vezes passa um pouco desapercebido e a gente vai reproduzindo. O primeiro grande problema que eu vejo é, como nós temos uma base materialista muito forte, muito firme, a nossa tendência é trazer essa base materialista para o paradigma holístico. Então, as coisas que nós fazemos no mundo material, nós queremos fazer no mundo holístico. isso é um problema. Porque no mundo holístico, no mundo material, se fura um pneu, você conserta o pneu. Se estraga um olho, você troca o olho. Se estraga um rio, você troca o rio. Apesar da prevenção ainda está avançando bastante, porque financeiramente tem interesses, mas é essa visão material. Estragou, troca. No mundo holístico, o estragou, troca não funciona só. É preciso um pouco mais, porque senão é apenas... Então, a gente vê muito no mundo holístico as pessoas querendo estragou, troca. Desenvolvendo ferramentas holísticas para estragou, troca. Ou seja, uma reprodução do paradigma materialista dentro do paradigma holístico. E isso é insuficiente. E, muitas vezes, técnicas e práticas extremamente interessantes, importantes, que poderiam avançar muito, são descartadas, são esquecidas, porque, puxa, se aqui estraga o olho ou troca o olho, aqui estraga o olho, como que eu vou consertar aquele olho? Aí, no paradigma holístico, você tem que ampliar. O paradigma holístico não vai falar para você que estragou o olho, você troca o olho apenas. Você até pode fazer isso, mas você precisa buscar razões para ter estragado o olho. No mundo material, furou o pneu, você troca o pneu. No mundo holístico, você tem que ver, furou o pneu, você troca o pneu. Mas por que furou o pneu? O que ele nos traz? O que esse evento nos traz? O paradigma holístico é muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais rico. Então, nós tendemos a repetir aqui. Porque é mais cômodo, é mais prático, é mais simples, é mais direto. Se eu tiver uma técnica holística que cure o meu problema de uma maneira mais eficiente que é o mundo material, eu vou fazer. Pronto, curou, curou, acabou, eu vou adiante, não quero saber de mais nada. Não dá. Isso é trazer as ideias materialistas para tentar inculcá-las no holístico. Então, é muito importante que dentro da área holística a gente desenvolva técnicas, procedimentos, métodos, curas, para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, mas que não pare nessa visão materialista de que estraga, troca. Precisa ampliar isso, precisa checar na raiz, causa raiz da coisa. Para que haja um crescimento, para que haja uma mudança. Porque você adoeceu aqui, tomou remédio, curou. Mas se você não mudar algumas coisas na sua vida, na sua maneira de ver as coisas, nas suas ações, você vai estragar de novo, estragar de novo, até que não tenha mais volta. E isso não pode ocorrer no mundo holístico. Porque estragou uma coisa, você vai lá, usa uma técnica holística para resolver, legal, mas se essa técnica holística não trouxer para você esse conhecimento, você vai repetir de novo sua vidinha e vai adoecer de novo e vai ter o mesmo problema de novo ou próxima. Então, não dá. Então, isso é um grande perigo. O segundo perigo que nós temos, ele é um pouco mais sutil, mas ele é muito importante, muito impactante. que é a questão da exclusão. Eu vou botar uma imagenzinha aqui no vídeo depois. Nós vamos ter um círculo que é o paradigma materialista. Então, muitas vezes você encontra por aí um círculo com o paradigma materialista e um outro círculo com o paradigma holístico. Está errado. O certo é isso que vai aparecer agora. Você tem um círculo com o paradigma materialista muito definido, muito limitado, muito certinho, muito organizado, muito estudado, cada vez mais compreendido pela parte física e ao redor dele você tem o paradigma holístico. Então, você tem um círculo maior que engloba o paradigma materialista. Essa é a questão. O paradigma holístico ele não é exclusivo. ele não exclui, ele não afasta, ele não elimina o restante. Por natureza, holístico tem que incluir o materialista. Então, ele abraça o materialista, ele aproveita tudo que o materialismo tem, mas ele oferece mais do que o outro. É um círculo mais amplo. Muito mais amplo. Então, esse é um problema que eu vejo que as pessoas vêm para o mundo holístico e começam a negar, começam a falar mal do materialismo. Começam a tentar excluir o materialismo. Quando eu morrer e for para o céu, se eu acumular méritos aqui, eu vou receber lá. Se eu pagar o dízimo aqui, eu vou ter a bênção adiante. Se eu for bonzinho aqui, lá, então, a gente está dentro do holístico, porque a gente contempla bondade, compaixão, méritos e tudo mais, mas, lá, lá, resultado diferente, afastando. A gente reproduz o materialismo. Para o materialismo, é matéria, a mente, que é imaterial, consciência. Se não for daqui, não serve. Então, a gente vem para o holístico e a gente quer excluir isso, porque está errado o materialismo pensar que é só ele que existe. Então, ele está errado, eu excluo. Não. Para que seja verdadeiramente holístico, a linha que você está seguindo, ela tem que incluir o materialismo. Como eu disse lá no começo, você não vai excluir disso aqui quando se iluminar. O corpo, as emoções. Isso aqui não são venenos, isso aqui não são problema, sofrimento, sujeira, não. Então, o despertar, que é algo do paradigma holístico, tem que incluir. naturalmente, no começo, a gente passa por um processo de negação do materialismo, de ódio, de raiva, porque, puxa, passei tanto tempo agregando nisso e a vida é mais do que isso, agora eu vejo, então, aquilo é ruim, aquilo prende, aquilo, né, a teoria da conspitação. Não, 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 não. Você não pode entrar por esse caminho, porque ele vai dar num beco sem saída e você vai ficar preso ali e você vai estar reproduzindo o materialismo lá de antes de novo. Então, nós precisamos serem ensinados, eu preciso que se fale que o paradigma holístico engloba tudo, inclusive o materialismo. Não é uma exclusão. Não é um lá e outro cá. Não é um hoje e outro no futuro. Só assim a gente consegue ser verdadeiramente holístico, caminhar nesse paradigma, se desenvolver para buscar uma transcendência. E como que eu chego nesse paradigma holístico, como que eu vivencio isso, como que eu uso isso, como que eu me aproprio disso? É uma questão extremamente importante, extremamente profunda, não tão complexa, não tão difícil, mas interessante. Mas fica para o próximo vídeo onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nesse eu gostaria de trazer essas duas visões de mundo, que você se perceba mais em relação a elas, que você perceba o quanto você está preso numa ou na outra, o quanto você acredita numa e descarta a outra, o quanto você está preso nesses problemas, de trazer o materialismo para cá e tentar expandir ele, o quanto você está preso nessa ideia de exclusão, eu vou pensar holisticamente, eu vou excluir o material, então eu não vou cuidar mais do corpo, eu não vou cuidar mais das coisas do mundo material porque eu sou holístico, espiritual, e coisas e tal. Então é importante. Essa auto-reflexão é um dos caminhos para a gente se desenvolver dentro do mundo holístico. Certo, pessoal? Gratidão, então. Até a próxima.